Vamos lá galera, canta com o balanceto, vamos que vai! Sim, o que é que eu faço agora? Vem depressa, sem demora, você já faz parte de mim Tire sua roupa pra mim, teu amor me faz feliz, eu vou te fazer viajar, a minha luz pedindo bis Quero ser de seu prazer, queimando dentro de mim, o nosso amor é de invejar, fazer esse sonho não ter fim Tire sua roupa pra mim, teu amor me faz feliz, eu vou te fazer viajar, a minha luz pedindo bis Quero ser de seu prazer, queimando dentro de mim, o nosso amor é de invejar, fazer esse sonho não ter fim Vamos que vamos, vamos que vamos, canta bonito, canta! Quando eu vi a luz do teu olhar, vamos lá! Que fosse assim, eu não quis me apaixonar, mas tomou conta de mim E agora o que é que eu faço? No teu corpo é que eu me encaixo E tudo se tornou tão lindo assim O que é que eu faço agora? Vem depressa, sem demora, você já faz Tire sua roupa pra mim, teu amor me faz feliz, eu vou te fazer viajar, a minha luz pedindo bis Quero ser de seu prazer, queimando dentro de mim, o nosso amor é de invejar, fazer esse sonho não ter fim Tire sua roupa pra mim, teu amor me faz feliz, eu vou te fazer viajar, a minha luz pedindo bis Quero ser de seu prazer, queimando dentro de mim, o nosso amor é de invejar, fazer esse sonho não ter fim Valeu galera! Tire sua roupa pra mim, teu amor é de invejar, fazer esse sonho não ter fim